Alô amigos, hoje estamos no dia nublado, uma segunda-feira, hoje dia 16 de outubro de 2017 e queria comentar com vocês que no último dia 14 nós completamos 10 meses do nosso canal e mais uma vez quero dedicar a vocês essa minha mensagem. Muito obrigado pelo seu prestígio, quase 20 mil pessoas nos têm visto durante esse tempo todo e no próximo mês estaremos com 11 meses e em dezembro, dia 14 de dezembro estaremos completando um ano, exatamente, há um ano, estamos com mais de 800 vídeos e você nos deu o seu carinho, o seu prestígio, divulga o nosso canal para os seus amigos e parentes, para os seus vizinhos e eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês todo esse incentivo, todo esse carinho, todo esse apoio que vocês têm me dado até hoje. Muito obrigado, aqui se despede Fernando Guiara, aqui do Rio de Janeiro, no dia nublado, temperatura por volta de 18 graus aqui no bairro do Flamengo. Muito obrigado e até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.